Fala que as vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das vias Gata me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida Seu vólo que tem uma vida tranquila, mas essa rocha... Só são medres, mas os seus versos são meros com o tempo Até porque não adianta você choquear o mais foda Suas palavras vão ser um evento, diferente de quem vive na hipocrisia Que abraçou a demagogia, na verdade as suas palavras é o vento E o meu flow é foda igual do ventania Tem cogumelo azul, toma no cu, de São Tomé dessas letras Mas não é da USP, vale menos se o cuspe Então não se tu diploma agora, vou rasear todas as tretas Se acha que é o mais foda nessa rima, não consegue porque é um puta cuzão Não é Neres, é só Neves, só que o seu se localiza dentro do avião Então fica tranquilo, minha rima faz você perder agora nesse beat E esse avião com a neve branca, lá me tu fala, mas essa porra não é rinite Da hora, baweb, veio rimando aí ser sujeito homem Da hora, vários trocadilhos que fez com meu nome Não é Neres, não é Nero, eu vou te falar Porque é uma parada agora que eu vou te explicar Você falou da neve lá do avião E mano, você tá de brincadeira Pede, toma, rasteira Morre na cantareira É FAP, é a força Aérea da piqueira Né, cuzão? Sabe que eu faço de improvisação Neves do mesmo avião Você é um infeliz Com toda a sua rima da UIS Eu sou a neve do mesmo avião E você é a neve do nariz Aê, pro ordem de rima, certo? Primeiro round Aê, pro ordem de rima, certo? Primeiro round Aê, pro ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do baweb Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres É isso, Neres por você 1 a 0 E aê, Caldeirão, de verdade, mano Esse bagulho não é nóis não, hein, mano Vamos animar aí, vamos votar, certo? Vamos passar vibe, vamos gritar que isso é nóis Isso aí tá acontecendo, né não, certo? Vamos fazer a vibe do Caldeirão real Levanta a mão pro alto aí, Caldeirão, por favor Levanta a mão geral aí, família, de verdade, mano E aí, família Vamos apoiar os moleques Levanta a mão aí, geral, família Levanta a mão aí, geral, família Levanta a mão que a gente brinca com a mãe pra se mistura Levanta a mão aí, caralho Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Caralho Oh, 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 oh Amigão, se ouviu o grito da cultura Aquele que não briga com a mãe com mistura Porque rimano perde na batalha Só cê sabe que eu provo que cê é um canalha Eu tinha um pai que batia na minha mãe Cê sabe que no fistale dele, ele deu falha Sorte dela que eu tava em casa Briguei com a minha mãe pro mistura Mãe, não se misture com essa gentalha Cê sabe, falou de Neres, o bagulho eu vou falar Nero cantarolou a ver a Roma queimar O Neres vai gargalhar pra ver todos os racistas queimar O Nero Florinda falou, não misture com essa gentalha Você vale menos do que carniça, não leva na pederastia Mas ela se encontra com o professor Linguista Cê percebeu porque o rap é um artifício Até porque você pode ter a mistura, esse é o seu maior vício Como que queima, como que queima, você entende que fica os prantos Como que reina, no Vietnã, se você queima eu faço no branco Fica tranquilo, até porque você perto então não é Keep calm, só que olha na minha palma da minha mão O atentado é na palma, fica tranquilo Cê fala merda aqui nesse caminho, só que olha na bolota E eu faço arte, não tem palma da mão com o florejadinho Mas fica tranquilo Porque eu cansei dessa fita agora, é o infeliz Já que tenham a mente, quem tá com neve debaixo do nariz Ou foi pro tráfico, ou virou meretriz Peseu, peseu, peseu Peseu, peseu Tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tá no caldeirão, aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você falou até do grito, só que o sua cova você capa Só que eu já vi uma arte, em torno mais bonito, ser um grito Charlie Chapin faz arte sem fechar uma palavra Então fica tranquilo A língua até falha, mas não sou canalha porque eu tenho lírica E se eu sou o Charlie Chapin, pode travar a língua Eu te ganho na mírica Da hora o que você falou Você sabe que eu vou te matar e eu não deixo pra depois Porque eu vou fazendo meu fistali Você sabe que você é mó feijão com arroz Você é o grito e eu sou a Mona Lisa, amigão Por isso o bagulho eu vou te falar Pode ir aonde você quer chegar Aonde você tiver, os meus olhos vão te olhar Eu entendi, a referência é foda, mas você perde agora nessa cultura Porque feijão com arroz tá te faltando até mistura Só que olham para a arte e esquecem dessa moldura O seu meu rap é foda e você ainda não percebeu Que arte de verdade tá na rua Não tem que ficar preso e poeirando dentro de um museu Mas vários bebem álcool e não bebem água, amigão E fica com pedra de um cinz Da hora a sua moldura, não se esquece que moldura boa Nunca salvamos quatro ruins Entendeu? Caralho! E arroz e feijão e faltam mistura Olha para a lua que ela língua Nunca vai faltar mistura para quem tomou café com água, pão e língua Ou rapadura na cultura Porque vai ter duplo sentido e se lembra do nordeste Para você entender que você pega Só que isso é uma doçura E essa alimentação é de cabra da peste Não se mistura Sem sacanagem A moldura não resume a sua arte Então fica tranquilo Para mim é resumir, eu vou fazer na tatuagem E eu sabe que ele passou um bagulho e agora fruta E mando você infeliz Não tem moldura, eu sou Caetano Veloso Tá vendo esse chão? Hoje eu vou pintar com jeans Essa é a pra... Além de a de moldura de Caetano Veloso Vai tomar no cu Eu vou ganhar a estudante Vou pra casa escutar La Bela de Jú Você toma sussurro Você é um puta invejoso É Caetano Veloso Ah, você é burro Já fica tranquilo Você acha que é mais foda? A realidade é cruel Você escreveu com um giz nesse chão Eu ganho amarelinha E é você que foi parar lá no céu É meme Agora você fica no meu pé Agora é uma batalha de rima O Caetano Veloso contra o Pelé Você achou que ia ganhar de mim Falou de Nordeste Você não é o caju e castanha Neres, deixa eu ganhar estudantes Não piranha E aí, família O moleque é moço Terceiro round Vota um bom dente pra um só, certo? Aê, lembra mesmo É o sonho dos moleques E os moleques representam mesmo, certo? Então, a vontade tem que ser recíproca Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do BaWeb Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do BaWeb Muito barulho pra quem gostou das rimas do Neres Vai креп 잘 direi Cala a espada Cala a espada Cala a espada Palahar Palah horpomalho pra quem gostou do Neres Obrigado.